Olá, bem-vindos à Comida Colorida. A recente que eu trago hoje vai levar estes tomatinhos cereja. Estamos na época de Natal e nada melhor do que uma sugestão bem leve para acompanhar as igrejas da mesa de Natal. Vou fazer uma salada de Natal incrível, em forma de cora de Natal, fica lindíssima para decorar a mesa e depois tem um molho especial incrível. Eu acho que vocês já querem saber como é que eu faço a minha salada de Natal. Então vamos à receita! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL